MADRE AUFRÁSIA Madre Eufrásia nasceu a 17 de outubro de 1877 na aristocrática família Sherpukharan Aluvipangal em Katur, Trissur, no Kerala da Índia. Foi batizada na igreja de Nossa Senhora do Carmelo e foi-lhe dado o nome de Rosa. Sua mãe era uma mulher muito piedosa e a ensinou a rezar e a recitar o Rosário à Mãe de Deus. De acordo com o seu próprio testemunho, Eufrásia teve experiências místicas e visões. E assim, Rosa, desde muito cedo, dedicou a sua virgindade a Deus respondendo a uma orientação recebida da própria Mãe de Deus que lhe apareceu e a ensinou a adorar continuamente a Deus unida aos coros angélicos. Seu pai era um homem duro e teimoso e pretendia dá-la em casamento ao filho de uma rica família da terra. A filha era igualmente teimosa e não cedeu. A morte da sua irmã mais nova, no entanto, alterou a atitude do pai que a levou de acordo com o seu desejo para o internato das irmãs carmelitas de Kuná Mavu. Embora se sentisse muito feliz no internato, Rosa teve que esperar nove anos até entrar na vida religiosa devido a uma série de doenças. Por duas vezes foi enviada para casa para se tratar. Uma vez esteve à beira da morte, mas a Sagrada Família, Jesus Maria e José, apareceu-lhe e coroa. Eufrásia acabou por ser aceita pela sua piedade, modéstia, vida disciplinada e obediência. A quando da divisão dos vicariatos cira-malabares no Keralá, por ordem do bispo Menachéry, Rosa foi levada para Ambazacad, o primeiro convento da diocese de Trichur. Entrou-lhe postulantado em 1897 e em 1898 tomou o hábito com o nome de Irmã Eufrásia do Sagrado Coração, oferecendo-se totalmente a Jesus, seu Senhor e Mestre. Fez progressos admiráveis na oração e na meditação, do amor absorvente pelo Senhor e viu-se exposta a grandes sofrimentos e tribulações, vindas particularmente dos maus espíritos. Em 24 de maio de 1900, Eufrásia ofereceu-se a Deus em amor perpétuo e ao seu serviço, através dos votos religiosos, na congregação de Nossa Senhora do Monte Carmelo, fundada pelo beato Curiacos Elias Chavara e o carmelito italiano, Padre Leopoldo Beccaro, em Kunamavaru, e o distrito de Arnakulam, no Kerala, na Índia. Após a profissão, foi nomeada auxiliar da Mestra de Noviças e a Enfermeira das Irmãs Doentes. Quatro anos depois, foi nomeada Mestra de Noviças da Congregação. Como tal, a irmã Eufrásia preocupou-se, sobretudo, com o crescimento ascético das irmãs, a santidade e a espiritualidade, de acordo com o Evangelho do Grande Mestre e Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, ela rezava pelas noviças, exercitava a correção fraterna e acompanhava-as como uma mãe. Embora contrariada, aceitou sob obediência o seu serviço de superiora no convento de Santa Maria, em Olure. Foi uma verdadeira mãe para as irmãs, mas não deixava-as repreender quando necessário. Como superiora, praticou, pregava e mostrou uma atenção especial às irmãs doentes e mais débeis. Conduzindo uma vida austera e santa, ela transformou-se em modelo para as outras irmãs. Em virtude das coisas extraordinárias que aconteciam na sua vida, o Bispo de Trichur, Mar John Mamonacari, que era o seu diretor espiritual, ordenou-lhe que se abrisse totalmente com ele e, caso isso não fosse possível, que escrevesse tudo sobre a sua vida espiritual. e, assim, ela escreveu cartas quando a comunicação com o Bispo não era possível. Apesar dos seus insistentes pedidos para que destruísse essas cartas, sem o seu conhecimento, o Bispo dava cuidar e as guardar. Tais cartas foram conservadas e são a fonte principal para conhecermos a sua santidade, profunda espiritualidade e união com Deus e as suas extraordinárias experiências místicas. A população de Olur, ao ver como ela rezava na proximidade da capela, chamava-a Mãe Orante ou a virtuosa irmã da família Sherpukaran. A forma como andava com o olhar resguardado imerso na presença divina bastava para despertar a função em quem a observava. Olhando a sua presença cheia de graça, a paz e a serenidade do seu rosto, as irmãs habituaram-se a chamá-la Tabernáculo em Movimento. Na vida espiritual, tomou como modelo Santa Teresa de Ávila. Ela viveu unida ao seu Senhor em núpcias espirituais e atingeu os cumes mais elevados do misticismo. Escreveu ao seu diretor espiritual Nos últimos quatro meses, há alguém que me fala suavemente ao coração sem interrupção e arrasta subitamente o meu espírito para o grande amor do coração. Carta 65 de 1 de junho de 1912 O próprio nome, Irmã Eufrásia do Sagrado Coração de Jesus, indica a sua especial devoção ao Sagrado Coração. Como superiora, entregou a proteção e a administração do convento e das irmãs ao Sagrado Coração de Jesus. Mandou colocar uma estátua do Sagrado Coração no centro do convento e rezava-lhe com frequência. A sua devoção ao coração de Jesus era uma chama ardente nela. Costumava estimular outros a cultivar a mesma devoção. Madre Eufrásia costumava sentar-se junto do altar e falar como o Senhor na Eucaristia. Ó meu amado Jesus, Tocíssimo Jesus, Jesus solitário, deixa que o meu coração seja uma lâmpada ardente por Ti. Costumava passar horas e horas em comunhão com o Senhor na Eucaristia, esquecida de tudo e de si mesma. Ansiava pela celebração da Missa e pela Sagrada Comunhão mesmo nos dias em que não havia Missa. durante a ação de graças após a celebração teve êxtases, visões e revelações. O fato de ser chamada Tabernáculo Móvel é expressão da sua grande devoção à Eucaristia. No seu amor ao Senhor crucificado, ela costumava beijar repetidamente e falar com o Senhor segurando o crucifixo contra o peito. Partilhou a paixão do Senhor flagelando o corpo e usando uma cadeia de espinhos à volta da cintura, usando uma pedra como almofada e fazendo jejum. Ao receber diariamente a comunhão faziam em espírito penitencial oferecendo o sangue do Senhor em oferta sacrificada a Deus Pai em reparação pelo pecado e em gratidão de tantos. Madre Eufrásia teve uma filial devoção a Maria Mãe de Jesus desde a infância até a sua morte. Costumava referir-se a Maria como a Mãe para Excelência muito acima da própria Mãe. Ao rezar o Terço e pedindo a poderosa interação da Mãe Maria ajudava as almas do purgatório. A Mãe Imaculada a quem o Convento de Santa Maria era dedicado apareceu diversas vezes e com conselhos oportunos ajudou-a a tornar-se santa. A Madre Eufrásia adoeceu e ficou retida no leito por três dias. Após receber o sacramento da unção dos doentes a 29 de agosto de 1952 o Senhor chamou-a à Glória o sino do convento de Cheralayam para cuja construção ela tanto rezara e sacrificara anunciou a morte de uma santa. Atreídos pela fama de santidade e pelos sinais miraculosos que Deus realizava por sua intercessão o povo começou a visitar a sua sepultura e a procurar ajuda nas suas várias necessidades das doenças a perdos financeiros pedindo sucesso nos exames para conseguir trabalho e pedindo ajuda para crescer na oração e na vida espiritual. Já durante a sua vida ela costumava interceder pela igreja pelo Papa pelos bispos e pelos sacerdotes. Rezava pelas almas do purgatório pois elas pediram-lhe orações. Sempre que recebia um favor de alguém costumava dizer isto não esqueço mesmo depois da morte. Houve a mostra de favores e graças recebidos por aqueles que procuravam a sua intercessão crianças, pais, irmãs, sacerdotes e outros. Em 1987 foi então introduzida a causa da sua beatificação e canonização. As suas virtudes heróicas foram reconhecidas pela Congregação para a Causa dos Santos em julho de 2002. Depois de aprovada a cura miraculosa de um cancro ósseo pelo Papa Vento XVI em junho de 2006 Madre Eufrásia foi beatificada a 3 de outubro deste ano de 2006 na paróquia de Santo António em Olur no Kerala. O milagre que foi considerado para a canonização é a cura miraculosa de Master Joel Jensen nascido a 1 de outubro de 1999 no distrito Trissur no Kerala. Após a aprovação do milagre pela Congregação para a Causa dos Santos em 2 de julho de 2014 o Papa Francisco mandou escrever o seu nome no livro dos Santos da Igreja Católica e a cerimória da canonização terá lugar no dia 23 de novembro de 2014. Assim Santa Eufrásia é elevada às honras dos altares e apresentada à Igreja como intercessora e modelo de santidade. Santa Eufrásia progai propós. Música Música Legenda Adriana Zanotto